Como queres que eu te esqueça? Se és na vida a minha paixão Como queres que tudo termine? Se é teu o meu coração Como as flores precisam borbalho Pra poderem viçosas flores Eu preciso da luz nos teus olhos Pra poder minha estrada seguir Não, eu não posso viver Sem teus beijos e teus abraços Mesmo sendo por ti desprezado Seguirei para sempre teus passos É impossível esquecer o amor Quando o ciúme nos rouba a calma É impossível esquecer o carinho Se a saudade nos fere a alma Eu não posso obrigar-te a querer-me Mas por Deus te peço, querida Se um dia tiver que deixar-me Por piedade me tire a vida Não, eu não posso viver Sem teus beijos e teus abraços Mesmo sendo por ti desprezado Seguirei para sempre teus passos Mesmo sendo por ti desprezado Seguirei para sempre teus passos Amém